Sou a novia, sou a novia, sou a novia, sou a novia DJ Mandrake, 100% original Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer cu Índio gosta de comer cu Índio gosta de comer cu Índio come chota Índio come cu Índio come cu Índio, índio come cu Índio come cu Índio, índio come cu Eu já tô ficando maluco Olha só como ela desce Com a perereca na minha cara Desce, desce Com a perereca na minha cara Sobe, sobe Com a perereca na minha cara DJ Mandrake, 100% original Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer cu Índio gosta de comer cu Índio gosta de comer cu Índio come chota Índio come cu Índio come cu Índio, índio come cu Índio, índio come cu Índio, índio come cu Eu já tô ficando maluco Olha só como ela desce com a pele areca na minha cara Desce, desce com a pele areca na minha cara Sobe, sobe com a pele areca na minha cara Sobe com a pele areca na minha cara